Aí familia, avisa lá que tá 7 a 0 pra firma, tá? Poucas idéias Esse é o novo aquecimento, o DJ Arana que tá mandando Vai balançando, balançando, a porrada chegando o piro dos manos Vai balançar, 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 balançar Vai balançar, 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 pa pa pa, vai balançar, balançar, balançar... Piro dos, 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 piro dos valeur balançando a porrada chicanobiru dos Balançaram, balançaram, a porra da chica no piru dos A porra da chica no piru dos Piru dos, 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 piru dos Esse aí é meu mano DJ Novato, prepara o capacete A porra da chica no piru dos